Fala galera, tudo certinho? Bom, olha só, eu vou estar fazendo a substituição das bieletas, tá? Então, bieleta é isso aqui que fica na barra estabilizadora, certo? E é um dos vilões em fazer muita zoada, muito barulho, quando desgasta, passa em um buraco e aí você imagina que seja algo pior, mas não, é algo mais simples do que você imagina. E é uma das doenças crônicas da linha Renault, é as bieletas. Eu vou mostrar para vocês aqui, essa bieleta tem menos de três meses, ó. Vou puxar aqui para você ver em que situação já está. Agora não está vindo, mas já está folgado, vocês podem ver que aqui tem que pegar uma borracha, certo? Então a gente vai fazer a substituição, vai pagar um pouco mais caro, mas vai fazer uma substituição de algo que não vai trocar tão breve. A gente comprou essas aqui, ó, de PU. É um material mais resistente, né? E são essas bieletas aqui. Então a cada três meses a gente acaba trocando essas daqui e faz muito barulho. Então a gente vai fazer a substituição, você pode fazer em casa mesmo, tá? Então a gente vai segurar a porca embaixo, certo? A gente vai segurar a porca embaixo e vai folgar e tirar. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aí está vendo? Já está desgastada ela. A gente vai folgar embaixo e vai sacar ela. No meio, ela vai uma outra peça que a gente vai estar mostrando para vocês. Bom, gente, aqui, ó. Já folguei. Vou puxar aqui uma das buchas. Olha só como ela fica. Tem menos de três meses que a gente fez a troca, a substituição. E olha só. Em cima vai uma outra igual e já quebrou, tá vendo? E agora a gente vai tirar o parafuso. Esse daqui. E no meio... Aí a gente vai forçar aqui para tirar. Vamos tentar tirar aqui, ó. Essa borracha que está aqui. Certo? A gente vai forçar porque aqui no meio vai ter uma borracha. Estou dando para vocês verem. Vou pegar uma mão de força ali. Bom, galera, ó. Já retirei. Fiz aqui um... Uma invenção porque eu estava sem um ferro ou alguma coisa para encaixar aqui e puxar. E aqui a gente tirou. Olha como ele fica. Agora a gente vai substituir por esse. A gente vai tirar. Esse é de PU. Não é original, mas é melhor do que o original. Aqui, ó. A gente vai encaixar. Certo? Ele aqui dentro. Certo? Certo? Agora, ó. Já foi colocado no meio. Vocês podem ver aí, tá vendo? Agora, a gente vem com esse. Coloca aqui. Dá uma batidinha. Dá uma batidinha. Errei. A gente erra, a gente volta. Ó. Ó. Prontinho, agora vem com o outro. Vem com o outro, coloca com o parafuso ou porca, e aí está já sua bieleta que não vai mais te dar dor de cabeça. Pronto gente, é só apertar. E aí está sua bieleta e não vai mais acontecer isso aqui. Mais uma dica aí, barulho no seu carro você não sabe o que é. Tanto a bucha, aqui você pode ver que isso aqui também se estraga muito fácil, essa bucha. A bucha da barra estabilizadora também é fácil de trocar. E aí você com 50 reais você soluciona o seu problema, beleza? Forte abraço, segue para mais dicas e valeu! Tchau!